Gente, chegou uns pacotinhos da Xinha aqui que eu quero muito compartilhar com vocês, então decidi começar este vlog. Se você cria conteúdo pra internet, pra todas as redes sociais, tá? Não é só o YouTube. Ou quer criar e quer criar uns vídeos diferentes, eu vou te mostrar. Tripé que eu pedi, muito legal. Eu já tenho usado um parecido, mas agora eu peguei um pouco melhor, vou te contar porquê. E também eu vou te mostrar as outras coisinhas que eu pedi, ó. Vamos lá. E eu quero começar te falando que a gente tem cupom de desconto, então eu vou deixar o link de todos esses itens aqui no bloco de informações. Mas o preço que você acessar, se você acrescentar esse cupom que eu coloquei aqui na tela, você ainda ganha mais de 10% a 12%, dependendo do que eles estão dando, assim, né, no mês de promoção que eles estão. Então vale muito a pena, tá? Eu vou começar com um único item que não é, assim, dessa proposta que eu falei pra vocês de vídeo, né? Que é um brinquedo que eu pedi pra Alice, gente. Olha que legal. Eu sempre namorei esse brinquedo, porque eu já vi muitas mães que as crianças têm, elas falam que as crianças amam. E daí tava na promoção na Shein, infelizmente não tá mais, mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser, pra dar uma olhada no preço. E ele vê que esse saquinho, o que eu amei também pra guardar, porque quem tem criança que brinca com essas coisas de bloco, dessas coisas, assim, de pecinha, sabe como a gente precisa de uns saquinhos pra guardar as coisas. Então esse aqui já vem. Então toda vez que a Alice terminou de brincar, eu falo pra ela, filha, já guarda. Daí ela já guarda no saquinho e já fecha, então fica bem organizadinho. E eles são, gente, blocos magnéticos, né? Ó, ele vem em imã, tá vendo? E você monta. Inclusive ele vem até um manual pra criança fazer, sabe? Ah, mostrando como que faz um avião, como que faz, daí a criança pode ir fazendo, né? A Alice brincou muito com o Xande desde que chegou, ó. Vem a porta pra criança fazer a casa. Vem as paredes, né? Esse aqui que eu pedi, se eu não me engano, vem 30 e poucas peças. Mas ele tem, assim, ó, até de 100 e poucas peças, sabe? Isso aqui era o que tava na promoção, né? Mas o que eu já falei pro Xande, a gente gostou tanto que a gente vai pedir mais, sabe? Eu acho que mais umas 60 e poucas peças, porque ele tem alguns tamanhos, né? Gente, é muito legal, ó. Olha só que legal, até pra gente que é adulto, né? E o Xande tava brincando com ela e ele me falou como trabalha a coordenação, sabe? Porque você monta certinho, senão ele, tipo, cai todo, sabe? Então trabalha bastante a paciência da criança. Ele falou que, assim, que é um joguinho muito legal. Daí ele tem alguns tipos de triângulo, né? Daí a criança pode ir montando, ó, fazer um telhadinho. Ah, Alice, esses dias montou um sorvete. É, o Xande montou um foguete. Ah, é muito legal, gente. Então vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Pra quem tava procurando também, como eu, esses blocos magnéticos. Vale muito a pena. Esse daqui também não é pro YouTube, mas eu achei legal também de te mostrar que o Xande pediu pra ele. Que é um porta-óculos pro carro, pra ficar assim, ó. Mas olha que bonitinho. O Xande já teve um que quebrou muito fácil. Daí agora ele comprou esse aqui, que ele tem um negócio de couro aqui, tá vendo? Ó, daí é bem mais forte, parece mais resistente, sabe? Ó, bem bonitinho, né? Daí você coloca ali no porta-sol do carro, né? E o óculos vai preso aqui nesse ganchinho. A gente vai colocar lá, eu mostro pra vocês. E olha que legal, que aqui dentro ele tem até uma esponjinha, ó. Uma esponjinha, tá vendo? Ó. Então não tem perigo de arranhar, sabe? Pra quem usa óculos de grau, óculos de sol, né? Achei muito legal. Agora esses quatro aqui, gente, que eu falei pra vocês que eu comprei pra a gente ter uns vídeos mais legais e criativos aqui no canal. Vou começar com um que não é tripé, que é este daqui, que é um carregador. Ele é da mesma marca do negócio de óculos do Xande, ó. E ele é um carregador por indução pro celular. Daí ele vem assim, ó. Vem o cabinho ali, a gente conecta aqui no carregador, né? O carregador vai na tomada e o nosso não precisa de cabo no nosso celular, sabe? Só coloca o celular aqui em cima e ele carrega por indução. Então a gente achou bem legal. O Xande já queria há um tempo e daí dessa vez a gente pediu. Eu posso deixar o link aqui pra vocês também. Ô gente, outra coisa que eu esqueci de falar, ele carrega dois celulares, né? Cada bolinha desse aqui, ó, é um celular. E são celulares que tem, que dá pra carregar com wireless, né? Eu acho que é assim que se fala. Eu sei que os iPhones é a partir do 11, né? Mas eu não sei se de outra marca. Provavelmente Samsung deve ter, porque Samsung também tá com tudo, né? Agora a gente vai pra os tripézinhos! Esse daqui, ó, é um que eu já uso. Eu tenho uma capinha minha de celular e a gente só comprou um melhor. Já vou te mostrar. Esses dois aqui, eu recebi dica da Amanda, que é até quem edita aqui os vídeos do canal. E ela comprou e usou nos vídeos dela. Eu amei e daí eu pedi pra mim também. Já vou te mostrar também. Esse daqui, gente, é aquelas ventosas que muita gente usa. E eu tinha comprado uma. Só que o que acontece? Com o tempo, essa ventosa, ela vai sujando. E ela... E não dá pra gente limpar. Você pode até limpar, mas não tem como. Porque ela vai criando uma colinha, assim. É muito difícil. Então, a minha tava bem ruinzinha já. Eu até ia comprar uma nova, mas a gente falou, não, como é que a gente vai pegar uma melhor? Então, eu vou te mostrar. Ela é uma ventosinha também, ó. Ó, então a gente vai pegar ele. Essa parte aqui. Vai colar na parte aqui de trás do celular, sabe? Ó, gente, ele vem assim, ó. Esse aqui é as ventosas, né? E ele vem aqui, ó, que é com... Ah, digamos que a parte de indução tem uma colinha que você cola no seu celular. Alguns celulares não precisam, porque já tem isso daqui. Geralmente, os últimos iPhone, né? Mas se você não tem celular iPhone, ó, ele vem. Então, isso daqui você vai colar no celular. Essa partezinha aqui dele vai colar, entendeu? Ó, vai colar. E daí vai ficar a ventosinha assim. E a gente bota essa parte aqui em vidro, em espelho. Gente, eu uso... Usava, né, muito o que eu tinha. Usava muito mesmo. Só que o que acontece? Essa ventosa aqui, ó, ela foi sujando e é difícil de limpar. E daí eu comecei a perceber que daí eu colava no vidro. Como essa ventosa já tava muito suja, ela ia soltando. Então, meu celular caiu uns três tombinhos por causa disso. Daí, a gente acabou pegando esse aqui, que é um pouco melhor. E qual que é o benefício desse aqui, que é magnético? Gente, vem dois, ó. A gente só usa um no celular, tá? Então, você vai ter um a mais, caso você queira colocar em outra capinha ou outro celular. Mas qual que é o benefício desse aqui, que é magnético? É que você consegue tirar, você não precisa deixar no celular, né? Porque, pensa, ó, isso aqui vai estar no celular, né? Então, você vai lá, colou, usou. Ah, não quero mais? Puxa, tira, guarda. Quando quiser usar a ventosa de novo, você usa. Já esse daqui, ó, que era o que eu usava, isso aqui ficava sempre no meu celular. Colei, colei, entendeu? A não ser que eu descole aqui, ó, né? Mas daí eu perdi a ventosa, né? Perdi, não vai mais dar pra colar, porque essa cola aqui, depois que tira, é difícil. Eu não tenho mais confiança de usar, né? E daí, o que acontece? Isso aqui você coloca numa mesa de algum lugar, gruda, tem várias coisas, né? E como eu falei também, a questão de a ventosa ficar sujando. Então, isso aqui vai sujando, é difícil de limpar. E desse jeito, não. Ele vai conservar muito mais, porque eu vou usar, né? Ah, tô gravando, tá? Um dia, um vlog, eu uso. Tiro, guardo, né? E quando eu quiser, eu uso de novo. Ó, gente, como que fica ali atrás, ó. Agora, eu quero te mostrar. Eu vou colar. Ah, e esse aqui, ó, a gente pode virar também, pra essa cordinha ficar pro lado, a gente conseguir colocar a mão. Calma aí. Ó, tá vendo? E daí, aqui, você tem uma argolinha pra colocar o dedo e dar até uma segurança, né? Eu vou colocar aqui no vidro pra você ver como é que fica, ó. Tchuru, a gente vem, cola, deixa eu virar a câmera. Vou colar vocês aqui, ó. Entendeu? Estou sem as mãos. Dá pra gente também fazer, né, com o celular na vertical. E aqui, ó, por exemplo, pra quem faz rotina da noite, rotina do dia na pele, essas coisas assim, é bem legal. Eu vou colar vocês no vidro do meu quarto, pra vocês verem. Mas só antes, deixa eu te mostrar. Ah, tô com esse negócio, mas eu não quero sair com esse negócio aqui. Já gravei, já fiz o que eu tinha pra fazer. Não quero mais ficar com isso aqui. Eu venho, ó. Tirei. Tá vendo? Porque é um imã. Não é aquele negócio, como eu falei pra vocês, que tinha no meu outro, né, que é aquela cola. Agora, deixa eu te mostrar lá no vidro do quarto. Vou colar vocês aqui no quartinho da Alice, que de vez em quando eu faço isso, eu colo vocês bem aí nesse vidro, ó. Eu vou limpar, vou faxinar, e vocês estão colados, a gente pode botar um timelapse, né. Gente, é um vídeo tipo de dicas, né, pras amigas aí, que eu sei que também gostam desse tipo de produção de conteúdo, fazer esses vlogs, esses vídeos, né, bem legal. Agora, deixa eu te mostrar o outro tripé. Gente, esse aqui, ó, é o outro tripé que eu comprei. Esse tripé aqui, ele é muito usado pro pessoal que anda de bike, sabe, essas motos também de trilha, né, o pessoal que anda de moto, que anda de bike, que eles colocam no guidão, né, da bike, e é que vai a... o celular deles conseguem filmar a viagem, né. E foi a Amanda também que me indicou. Inclusive, gente, a Amanda tá com um canal novo muito legal, e que além dos vlogs da vida dela e tal, ela vai dar dicas, assim, dessa parte de edição e tudo mais. Então, pra você que às vezes quer criar um canal, algo assim, Clarinha tá me chamando. É bem legal. Mas deixa eu te mostrar aqui, gente, ó, ele também vem com o imã magnético, né, pros celulares que não tem, né, e também pra caso queira colocar na capinha, né, também funciona. Algumas capinhas, o Xanji tava falando que já tem essa parte magnética, né, mas eu não tenho. Agora, deixa eu te mostrar como é que ele é. Ele vem assim, ó. Aqui, ó, ele tem tipo um velcro, e daí ele vem com, eu acho que... Ah, não, eu acho que é caso esse daqui gaste, você tem um extra, sabe? Então, você pode colocar ele assim, em um, por exemplo, um tapete, algo assim que grude, sabe? É tipo um, como se fosse um velcro. Eu acho que é pra isso. Mas o que eu quero usar, principalmente, é este ganchinho aqui, ó. E esse gancho, o celular daí vai aqui, né, gente? Eu já vou botar pra vocês verem. E esse gancho aqui, qual é a ideia da Amanda, que pra mim foi genial, Amanda? Que é colocar no braço do carrinho do supermercado. Pra gente que grava compra de supermercado, a gente coloca assim e o celular vai tá aqui, ó. Então, pensa, vocês vão tá aqui nessa bolinha, ó, que essa bolinha é o imã. Então, vocês vão poder ver tanto filmar quem está fazendo as compras, como filmar dentro do carrinho. Eu achei genial. E eu também gostei pra cá, ó, deixa eu te mostrar. Que é botar aqui nesse meu armário, ó, nessa minha prateleira. Eu achei ela um pouco grossa, eu achei que daria um pouco mais, mas assim, não cai, ó. Ele é super firme, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Ah, é porque ele tem uma entradinha, vocês estão vendo? E daí essa entradinha grudou ali, ó. Nossa, genial. E daí vocês vão vir aqui, ó, deixa eu te mostrar. Gente, vocês estão no tripé, ó. Então, eu consigo, tipo, aqui, lavando a louça, né, ó. Eu consigo dar uma viradinha, ó. Inclusive, tem louça para guardar. Mas também, por que que eu pensei nisso? Em gravar alguma coisa que eu estou gravando uma receita e eu quero gravar de cima para baixo. Olha como é que eu posso fazer com ele. Ó, tô gravando aqui a receita. Tchuk, 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 tchuk. E não só receita, mas também um faça você mesmo. Um DIY, né, gente? A iluminação tá bem ruim, deve estar cheia de sombra no vídeo. Mas é só pra vocês verem. Eu vou pegar o celular do Xande, vou fazer uma untake de como que o meu celular tá aqui. Ó, agora eu tô gravando com o celular do Xande, mas só pra vocês verem o tripé. E ele ali, ó, tá? E daí aqui, ó, vai ficar a câmera. Mas, ó, gente, que legal. Bem legal, né? Agora, antes de eu te mostrar o último tripé, gente. Vê se tem dinheiro no mundo que compra isso. Nossa, passarinho passando. E os três ali. Que amor. Ô, gente, agora eu quero te mostrar o último tripé. Que eu achei o mais legal e o mais diferente. Que é um tripé de pescoço. Olha isso, gente. Que legal. Deixa eu te mostrar. Ele é dessa marca aqui, ó. Telezinho. E vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, aqui na caixa, ó, até mostra instruções, tá vendo? Ó, você pode usar pra filmar. Tipo, andando na sua frente. Você pode usar pra assistir. E pra mexer no celular, tá vendo? Eu até vi videozinhos de homens assistindo futebol usando ele. Tipo, deixou assim na frente, sabe? Achei bem legal. Deixa eu abrir aqui pra te mostrar. A minha intenção não é usar pra assistir com ele, né? E sim pra gravar. Ó, gente. Ele vem assim. Nossa, ele vem várias. Vem ele, né? Vem uma fitinha. Vem um paninho pra limpar. Vem aqui as instruções de como colar o passo a passo, ó. Pra ajustar e tudo mais. Essa parte aqui é bem maleável, tá vendo? Ó. Porque é pra ir no pescoço, né? Ó, mas esse aqui é o desenho dele certinho. Desenho não, né? O modelo dele certinho. Aqui, gente, ó. É o mesmo coisinha magnético, tá vendo? Aqui dentro desse saquinho, ó. Vem o mesmo dos outros que eu te mostrei. Ele, gente, gruda tanto que é até dificil de tirar, ó. Mas ele tá aqui. Veio aqui um também pra colar no celular, né? Que não tem ele. E daí a gente bota o celular aqui, né? E aqui, ó. Ele abre. Nesse botãozinho aqui. Ó, você puxa. Calma, é que eu tô com uma mão só. Ó, mas eu soltei aqui, ó. Você puxa, bota no pescoço. Eu vou botar aqui, peraí. Ó, gente, vocês ignoram que eu já tô de pijama, tá? Mas, ó, no pescoço, tá vendo? Agora eu vou colocar vocês aqui pra vocês verem. Ó, gente. Não, mas não precisa segurar, ó. O Xande tá falando. Você tá segurando. Eu não preciso, ó. E daí eu vou deitar vocês, por exemplo. Vou lá no fogão pra gente ver. Por exemplo, estou aqui no meu fogão, mexendo na minha comidinha. Ensinando vocês a cozinhar, ó. A preparar a receita. Ó, eu vou colocar água. Vou fazer tudo pra fazer com as duas mãos. Vou colocar água e esquentar pro banho da Clara. Gente, eu amei esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui as coisas. Tirar essa minha toalha aqui pra lavar. Porque a gente jantou. Ela acabou sujando. Já vou passar um tira manchas. Ó, aproveitar e mostrar pra vocês já a roupinha que a Clara vai usar depois do banho. Ó, fraldinha. Borizinho. Borizinho. E aí, olha, gente. Podendo usar as duas mãos. E macacãozinho. De panda. Bem cortoujo. Né, amor? Hã? Que linda! O Xande tava aqui me explicando que esse daqui, né, amor? É tipo um cinto de segurança. Daí você conecta na capinha do celular. Aqui nesses furinhos, assim, aqui que vem. Uma parte na capinha do celular e a outra nele. Aqui. Porque daí, numa dessa, né, que ocorre de ele soltar, ele vai ficar pendurado pela cordinha, entendeu? Então, até nisso os caras pensam, né? Agora, amor, abre aqui só pra gente mostrar como é que ele abre. E eu tô de trancinha, gente, porque eu fiz escova no cabelo, daí eu gosto de fazer trancinha pra amanhã acordar um do lado. Gente, já é o dia seguinte. A gente vai sair, eu lembrei de mostrar o organizador do óculos. Ó como é que fica no carro, que legal. Daí o Xandeco guarda o óculos dele aqui. Ai, que sinto que vai. Bota, bota. O boné, o boné, o boné, gente, ó. Ó a propaganda do boné, ó, ó. Oi, gente. Hoje a gente passou o dia fora. Ó a quantidade de roupa pra dobrar e guardar. Mas hoje a gente passou o dia fora. Daí, desde essa ceninha aí que eu mostrei pra vocês do Xande, mostrando o porta-óculos dele. A gente chegou ainda há pouco. Tô fazendo a janta das meninas. Já vou fazer a nossa também. A gente vai provar, é por isso que eu queria mostrar pra vocês. Aquele gyoza que eu comprei congelado, a gente vai comer hoje, pela primeira vez. Daí eu queria mostrar pra vocês. Provando. Vou cozinhar no vapor. Vou te mostrar. Ó, ele vem assim, gente, ó. Congelado. A gente comprou o de carne suína, tá? Mas ele tem até vegetariano. E daí eu vou cozinhar no vapor. Aqui ele diz as instruções. Dá pra fazer grelhado a vapor na airfryer ou frito. Eu vou colocar pra fazer no vapor. Então, coloque a água até na mentira da panela. Aqueça até ferver. Já tá fervendo. Enquanto isso, unte o cesto com óleo e distribua os gyoza. Coloque o cesto em cima da panela. Tampe e deixe cozinhar. Por aproximadamente 12 minutos. Então, eu vou colocar ali. Vou deixar os 12 minutos. Daí, daqui a pouco eu te mostro. Ó, gente. Minha panelinha velhinha, vapor. Mas minhas novas estão chegando, gente. Vem um negócio de vapor nas minhas novas. Tô sonhando. Então, agora eu vou cozinhar. Dei uma separadinha no que eu pude. Untei ali. E eu vou tapar e deixar os 12 minutos. A gente tem rachi. Aonde está, a gente não sabe que a gente nunca usou. Mas o Xande tá procurando. Mas a gente tem. Não sei onde é que tá, não. Gente, deu os 12 minutos e tá com aspecto de cozido. Acho que tá pronto. Ó, gente. Que meia. Eu vou botar o shoyu. Meu Deus. Meu Deus. Vai, meu amor. Dá pra comer com o dedo, melhor, né? Bom? O forte? É. Ai, meu Deus. Tô com medo agora. Mas é apimentado? Não, forte. Nossa, que delícia. Só o shoyu que não... Não é igual aquele shoyu do sushi que a gente come. Não, que legal. Só o que não. Shoyu tem graça, né? É, eu vou tomar da carne. E ele vem bastante recheio. Esse aqui tá meio rasgadinho. Ó, ele vem a carne ali, ó. Ela é uma carne assim, meio desfiada. A carne de porco meio desfiada, bem temperada. Bem, bem, bem. É, bem delícia. Gostei do tempero. Eu tô com medo. Hummm. Ó, gente, aqui dá pra ver bem o temperinho, ó. Tempero verde. Olha ali, tem cenourinha. Por isso que é bem temperado mesmo. Um gostinho bem, bem bom. Bem gostoso. Gente, meninas dormiram. Tava aqui vendo roupa. Tá tudo seca. Já amanhã é só aguardar. E vim encerrar este vlog aqui pra vocês. Queria dizer duas coisas. Primeiro, do gyoza. A gente amou. Eu achei que talvez eu não fosse gostar. E que eu tivesse, tipo, só uma memória afetiva. Do passeio que a gente fez. Que foi muito legal, né? Foi muito, assim, especial. Daí a gente cria essas memórias afetivas, assim, de algo que a gente come, né? Mas não, muito gostoso. Fiquei até com vontade de fazer. Tem uma receita no Instagram da Milena. Eu sempre falo do Instagram dela aqui pra vocês. É Mina Casa. E ela tem umas receitas muito boas. E daí ela tem uma receita lá de gyoza. Daí fiquei com vontade de fazer. Porque é uma massinha, né? Recheada com... Dá pra fazer com legumes. Dá pra fazer com várias carnes, né? Então achei bem legal. Acho que talvez eu faça quando eu fizer almoço pra vocês. Fazer, tipo, uma noite, assim. Gyoza é o quê? Coreano? Será? Japonês? Não sei. Mas muito gostoso. E queria também falar, gente, do Dashim. Eu não falei aqui, mas eu não fui taxada, tá? Todos esses itens não vieram juntos. Eles mandaram em três pacotes separados. E veio dois produtos por pacote. Três pacotes. E eu não fui taxada em nenhum deles. Faz muito tempo que eu não fui taxada em algo da Shein. A última vez, acho que foi no início do ano. Foi algo que eu comprei o ano passado. Depois disso eu não fui mais. Dizem que essa nova taxação, né? Que agora tá tendo. A gente já paga a taxa na compra do produto. Então, quando você recebe, você não é taxado de novo. Caso sua compra não seja muito exorbitante o valor, né? Não sei. Eu fiz uma compra também pela Shopee. Dessas que vêm da China mesmo, né? E aparece lá todo o imposto que eu tô pagando, né? Já aparece lá certinho os impostos. Então, realmente, a gente já tá pagando, né? Acredito que não vai ser taxado, não. Mas é isso, gente. Eu vou deixar todos os links dos produtos aqui embaixo pra vocês, tá? E também o cupom de desconto pra caso vocês queiram usar, tá bom? Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!